Música Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós O som da vida do Espírito em mim Música 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 Finalmente chegou o momento Depois de tanto esperar Estamos aqui para celebrarmos Para comemorarmos E nos animarmos com a Tardezinha da Narabella Primeiramente Em nome da família Quero agradecer a presença de todos Nossos amigos, convidados especiais Familiares que se encontram aqui Infelizmente aconteceu Algum tipo de pensilho Que não pôde estar todos aqui presentes Mas daqui para mais tarde Os demais vão estar chegando Música Música É com grande alegria Que recebemos Que recebemos Todos vocês Que tem um papel muito especial Na vida Da Narabella Conhecido para alguns intimamente Como Nara E hoje Nós estamos aqui presenciando A mudança de mais uma primavera Na vida dela Saibam que todos vocês Tem um lugar muito especial Em seu coração Sintam-se à vontade E nesse momento Vamos receber A nossa querida Narabella Acordei Acordei Hoje vi O som nascer Dentro de mim Perdi Que não demora Para passar Não, não, não Choro e eu enalteci Não era tudo Que eu pensei Você Não perdi tempo E na experiência De acordar feliz Mas isso É com grande alegria Agora eu vi Carmo e fina Te contundi É pelo menos E eu canso A Narabella Essa é a festa dela Agora eu vi Este é o momento mais especial da vida dela e ela está compartilhando com todos vocês. É verdade! É um momento muito especial da vida dela. Ela está muito feliz. Pode levantar, sim. Muita formalidade. Pode abraçar ela. Vocês são muito queridos na vida dela. Obrigado mais uma vez a todos que vieram. Agradecendo primeiramente a ele. E se compraternizando aqui com seus amigos, familiares e convidados especiais. Essa noite, essa tarde na verdade, a entrada de noite é dedicada a você. Sabemos que todos vocês conhecem um pouco a Nara. Vocês conhecem alguns gostos dela, algumas características, habilidades, talento. Mas nesse momento nós iremos conhecer um pouco mais a fundo a vida da Nara Bela. Nara Bela. Seu nome completo é Nara Bela e Rocha Figueiredo. Filha de Raimundo Costa Figueiredo e Mel e Rocha Medeiros. Ela nasceu na cidade de Macapá no dia 23 de abril de 2007. Onde ela passou toda a sua infância. E aos 10 anos de idade, ela mudou-se para a cidade de Taituba. Que para morar com seus avós e permanece até os dias de hoje. Nara Bela, ela é do signo de touro. E a sua cor favorita é o preto. E a comida que ela mais gosta, adivinha, é aquele assado de panela. Nara Bela gosta também de comer, como ela mesmo citou, entre aspas, algumas besteiras. Entre eles, hambúrgueres. Seu hobby é sair, conhecer lugares novos, comer, dormir e assistir. Sua série favorita é o Naruto. Um anime inspirado em um mangá de história de quadrinhos. Vocês sabiam que o sonho de Nara Bela é se formar e ter o seu próprio negócio? E além disso, ela também quer ser bombeira ou, se possível, policial militar. Pois, como ela citou, ela quer salvar e resgatar vidas. E ela deseja também ser reconhecida e ser uma inspiração para outros jovens da sua idade. O maior medo de Nara Bela é decepcionar os seus pais. Sejam eles em qualquer aspecto. E o que mais me deixa triste é ver alguém maltratando os animais. O que mais deixa feliz é quando ela tira boas notas da escola. A sua maior decepção, imagine, foi quando ela reprovou o sétimo ano. O momento em que mais marcou a sua vida foi quando ela realizou uma viagem. Onde ela pôde conhecer vários estados do Brasil. Nara tem uma melhor amiga, que se chama Amanda. E que esteve com ela desde pequena. E as pessoas até confundiam ela como a sua irmã. Unicamente porque, na época, elas eram meio fofinhas. Para Nara, a palavra amizade tem dois significados. Confiança e companheirismo. Ela tem um sonho, que é de conhecer as Ilhas Maldivas. Seria a sua viagem dos sonhos. E o seu dia perfeito seria como um dia de princesa. Onde ela poderia passear o dia inteiro, entrar em lojas, comprar o que quiser. Realizar o seu sonho de princesa. Se Nara fosse uma super heroína, ela escolheu ser a heroína Ravenna. Dos titãs, dos jovens titãs. Pois, como ela disse, Ravenna é uma mulher muito poderosa, inteligente e linda. E ela se espelha nesse personagem. Nara sabe que o que mais importante para a sua vida é ter Deus. E ele é o símbolo de salvação na vida dela. O seu verso bíblico preferido se encontra na Bíblia, no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 3, que diz assim. Tudo posso naquele que me fortalece. E uma frase que define a sua vida é Luto por aquilo que desejo e jogo fora o que não me completa. Pois só assim eu sou feliz. E eu convido a todos a dar uma salva de palmas para a nossa aniversariante da noite. Você pode perceber que nem todos os convidados ainda chegaram. Alguns não acertaram, infelizmente, o local. Mas os que estão aqui também estão muito felizes por estar compartilhando, presenciando aqui esse momento especial na sua vida. E aniversário não é aniversário sem a gente fazer aquelas homenagens. Nós temos aqui algumas pessoas que se prontificaram a homenageá-la e ficar registrado ao vivo nesse momento por toda a vida. E as pessoas que se prontificaram para homenagear ao vivo e a cores são a sua irmã, a sua mãe e a sua avó. A Mélia, a Oséias e a Áquila. E começando aqui de forma mais próxima, né? Quero chamar aqui à frente a sua irmã, a Áquila, aonde ela vai estar homenageando aqui, dando algumas palavras ao vivo para a sua irmã nessa data especial. Pode vir, Áquila. Logo em seguida, convida a Mélia e depois a irmã Oséias. Boa noite a todos. Boa noite, amada irmã Nara. A sua irmã está aqui muito feliz nessa noite aqui por estar, né? Compartilhando com você essa festa que nós fizemos com todo carinho do mundo para você. E eu quero deixar uma passagem bíblica para você aqui que é muito importante. Salmos 16, verso 11, diz assim, Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Que o teu prazer, minha irmã, seja viver em Cristo. Eu te desejo toda a felicidade do mundo nessa vida. Que você possa sempre seguir o que é certo. Amanda te ama muito, viu? Parabéns. Obrigado, Áquila. Convido aqui a sua mamãe, Mélia. Ela também tem umas palavras especiais na área. Preste muita atenção. Boa noite a todos. É com grande alegria que eu agradeço a presença de todos que puderam comparecer aqui e dizer que eu estou muito feliz, né? Porque hoje a minha castura completa 16 anos. Eu só peço a Deus que ela possa repetir essa data por muitos e muitos anos. Estou muito feliz e que ela possa conseguir realizar todos os desejos da vida dela. Parabéns, minha filha. A sua avó também tem umas palavras especiais, Nara. Vamos todos aqui acompanhar e ver o que ela tem aí reservado para você. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui conosco. Mais uma data celebrando, né? Sempre a gente está renovando as datas, né? As alegrias, né? E não estava nem nos nossos planos, né? Fazer esse aniversário. Mas, para não deixar passar em branco, ela tem um desejo no coração dela também de... Um dia falaram assim, aí ela teve um aniversário bacana com reuniões amigas e amigas, colegas. Então, é um espaço muito grande, né? Ter vocês amigos conosco aqui, as amiguinhas dela. E aqui era para ter muitas pessoas, mas o indivíduo do lugar seria muito assim... Difícil, né? As ruas, as coisas tinham acesso de chegar até aqui. Muitos não vieram. Porque se fosse lá na rua, eu acredito que isso aqui não... Estava cheio de pessoas, né? Mas foi... Foi muito bom. Muito bom mesmo. E eu agradeço vocês que deixaram o que fazer em casa e vieram aqui, né? Celebrar conosco aqui. E é uma alegria muito grande. E... Outras oportunidades, né? De... Quem sabe, casamento, mais aniversário, né? A gente celebrar num lugar mais... Que seria mais próximo. Sabe? Então, agradeço muito. Por tudo. Tudo mesmo. Todos os meus amigos que estão aqui, amigos dela e minha irmã. E muitos que não vieram, né? Que eu tenho certeza de morar tão triste porque não chegaram até aqui, são. Mas... Foi um prazer, né? Que Deus... É... Teja na vida de cada irmão aqui. Que veio. Que eles possam viver muitos anos. E participar muitos anos conosco aqui. das alegrias que nós sempre temos em nossas vidas. E... Futuramente, né? Quem sabe, na formação da Belly, né? A gente vai ter um cultozinho, sabe? Só que não vai ser distante. Vai ser lá... Quem sabe, lá em casa, assim. Então, já desde agora eu tô convidando, né? A gente vai lá fazer um negociozinho. A gente troca... A champanhe no uesquizinho. Bacaninha, sabe? A celebrar. Então, muito obrigada pelo presente de cada um. As pessoas que estão aqui colaborando com a gente. Trabalho, né? E... Tô feliz, sabe? Que ela permaneça-se firme. Quer dizer, firme, sim, né? Porque os jovens de hoje, eles estão na igreja. Mas tem muitas coisinhas, assim, que têm que ser acertadas, né? Mas eu espero que ela permaneça. Temendo a Deus. E nunca se desviar desse caminho. Porque o nosso caminho é só um. A salvação de Deus em primeiro lugar. Então, é isso que eu desejo a cada você. Um de vocês também. Que possa fazer parte também. E conhecer o nosso Deus verdadeiro. Amém por todos. Tá aí um abraço todo carinhoso da vovó. Vovó mãe, né? Como vocês viram aí pelo histórico. Ela se mudou cedo pra Capaitaituba. Onde ela conviveu bastante aí com seus avós. Vocês podem perceber que a irmã já parabenizou. A mãe também. A avó também. Mas diante da vida de um filho ou de uma filha. No caso aqui falando da Nara, a filha. Existe também uma pessoa que tem um papel muito especial. Que é o... Pai. Não sei se vocês sabem, mas o pai de Nara. Ele não mora aqui em Taituba. Ele mora em Santarém. E é claro, ele gostaria de estar muito aqui. Mas não foi possível. Mas ele quis marcar presença também. Então nós vamos aqui assistir um vídeo. Tá? Onde ele enviou pra ela um vídeo muito especial. Você pode... Deixa eu lhe ajudar aí, Nara. Vou virar sua cadeira pra cá pra você assistir. Tá embaixo. Tá embaixo, pessoal. E eu quero dizer que você é uma filha que eu tô muito orgulhoso. Eu sei que você tá muito feliz. E quero que você saiba que eu tô muito... É... Tô muito feliz porque você tá aí passando alegria e passando pra mim também. Então... É muito bom saber que... Seu pai... Gosta muito de você. Papai te ama também. Continua se estudando e sendo essa... Filha maravilhosa que você é. Meus parabéns que essa data... Continue... Muitos e muitos tempos. Que você... Faça seus 16 anos... Sabida e inteligente que você é. E te ama. Aí é você. Uma salva de palmas aí pro pai, pro seu Raimundo. Onde pude marcar a presença aqui no Universidade do Tanara. Mas também tem uma outra pessoa especial também que tem uma homenagem pra ela. Participando aqui também. Mesmo de longe, sem poder ir aí, te parabenizar. Mas eu estou aqui te parabenizando. Desejando pra você muita paz, muita saúde, muita felicidade. Tudo de bom desejo pra você. Estamos muito felizes com você. Pois esse mês você fez suas provas. Tirou sua nota boa. Isso deixou a gente muito feliz. Seu pai tá muito feliz. E eu também. E a gente tá aqui pra você. Pra você ser sempre essa pessoa que você é. Uma menina meiga, carinhosa. Muito gente boa. Que foi um presente pra mim conhecer você. E desejo tudo de bom. Aê, uma salva de palmas. Aplausos. 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 todos prestassem atenção neste texto que preparamos com todo carinho, com todo amor para você, Nara. Quando se faz 16 anos, muda-se muita coisa, a mentalidade, a estrutura corporal. Você começa a ver o mundo de uma maneira diferente. Coisas que antes para você, Nara, eram importantes e interessantes, para você agora não tem mais graça. Sim, isso acontece com todos nós. As amizades que antes eram incríveis, você começa a perceber que não são mais. Amores, você começa a perceber que não são tão inocentes assim e não dá para ser feliz com uma só pessoa. E ele não precisa ser um príncipe encantado e nem ter os olhos azuis. Embora você tenha esperança que um dia ele apareça. A gente começa a perceber, Nara, que nada é tão perfeito nesse mundo. E que para ter alguma coisa, é necessário você ralar e correr atrás. Ninguém vai mais te ver como uma menininha indefesa. Ninguém vai mais querer apertar suas bochechas e dizer, nossa, como você cresceu. Ninguém vai te dizer, nossa, que coisinha preciosa e mais lindinha que você era vista. Ninguém vai mais te ajudar com coisas que antes eles te ajudavam. Por quê? Porque você não é mais pequena. Você agora está se tornando mulher. Você vai ter agora que se virar nos seus 30. Você vai ter que agora entender o seu limite. A partir de hoje você será vista perante a sociedade, Nara, como uma pré-mulher, se é que essa palavra existe. E não mais como uma menina. Os homens irão te olhar agora de uma maneira diferente. Os assuntos falados em seu grupo já não serão iguais aos de antes. E você vai ver agora como eram bom os tempos e os assuntos de criança. Cheguei na crise principal. Aquela do, ó, que saudade daquele tempo. É, minha amiga, você está crescendo. Quando você chegar em um ponto que você parar e começar a pensar, eita, que saudade daquele tempo de criança. Daquele tempo que eu brincava de bonecas. Daquele tempo que eu fazia bolinho de barro. De quando eu podia brincar com água à vontade. E não parecia infantilidade. De quando eu fazia birra e eu teimava. E não era criancice. Por quê? Porque você era uma criança. Quando você podia ver uma cena de um beijo, você não levava como maldade. Quando você brincava de esconde-esconde, de pega-ladrão. Com seus amigos. E que muito desses amigos que você brincava hoje, você talvez nem fala mais com eles. Devido à distância ou à ausência deles. Minha linda, você cresceu. Quando você percebeu o quanto era bom ser criança, você chegou, então, à sua maturidade. A vida que vem, Nara, a vida que vai seguir, ela não deve te assustar. Por exemplo, namoro, faculdade, vida social, carreira. Ela vai ter que te dar força pra você seguir em frente. Mas não irá mais acontecer aqueles momentos de infância. Por isso, você precisa crescer. Você precisa entender que agora está começando um novo ciclo na sua vida. para te tornar forte e aprender a tomar decisões na vida. Decisões simples, mas também decisões difíceis que virão. Cada vez que você se olhar no espelho, Nara, veja a beleza perfeita que Deus criou, que é você. As habilidades, os talentos, os donos que você tem, ninguém mais na face dessa terra possui. Somente você, você, Nara, é uma heroína. Muito mais forte do que a Ravena. Por quê? Porque você é única, você é exclusiva, você é especial. Não existe alguém como você. Olhe para a sua pele, olhe para a cor dos seus olhos, para a sua voz, a tonalidade do seu cabelo, A sua beleza, ninguém mais nesse mundo se assemelha a você. Você foi escolhida por Deus para estar hoje aqui. E Ele quer que você seja muito grata a Ele. Então, Nara, aproveite a vida a cada momento, sejam eles bons ou ruins. E um dia você irá errar. Provavelmente você irá errar, porque ninguém é perfeito. Mas quando isso acontecer, fique calma, fique tranquila, porque você vai ter a chance e a oportunidade de recomeçar. Feliz aniversário, Nara Mega. Uma salva de palmas. Convido aqui o Marcos. Ele trouxe algo mais importante de tudo aqui, nesta festa de aniversário. Ele vai compartilhar aqui a palavra do Senhor. A comemoração de um aniversário, ele é um momento muito especial. Como todos os outros momentos que temos na vida, oportunidade para se enlouvar e honrar ao nosso Deus. Essa ocasião, ela é para refletirmos o quanto Deus, Ele nos ama e se importa conosco, né? Porque é mais um dia de vida. É mais um momento para nos lembrar que completou-se mais um ciclo, né? De um ano de existência. O Salmo 136, versículo 1, diz o seguinte. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou ler também o 135, versículo 3. Diz assim também. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Essa é a vontade de Deus. Tudo que formos fazer em nossa vida, a dedicação tem que ser a Ele. Tudo que você for fazer na sua vida, você primeiro tem que se perguntar. Essa é a vontade de Deus para mim? Muitas vezes a gente até gosta de certas coisas. Mas nem tudo aquilo que eu gosto, aquilo que eu posso, me convém. No século em que vivemos, muitos usam a data de seu aniversário para louvar e para exaltar a si próprio. Mas, esse momento aqui está sendo dedicado também, principalmente, primeiramente, a Deus. Porque essa é a vontade dEle, né? Tudo que fizermos tem que ser para a honra e glória dEle. Porque se nós nos colocarmos em primeiro lugar, se nós nos colocarmos à exaltação própria, nós vamos estar excluindo o personagem principal e essencial de nossas vidas, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue para nos salvar do pecado e da injustiça desse mundo. Esse é o verdadeiro significado desse momento especial. Deve ser feito uma oferta de gratidão a Deus. Dedicamos a Ele, neste momento, seguindo as recomendações do apóstolo Paulo em sua carta, enviada aos Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2. Vou abrir aqui rapidamente. Romanos. Capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. A perfeita e agradável vontade do Senhor. O nosso guia de instrução, o nosso manual de instrução é a Bíblia Sagrada. E tudo o que formos fazer, nós temos que nos basear por ela. Então, reflita, né, sobre isso. Reflita sobre o amor de Deus por você. Já é um milagre você estar aqui. Esse já começa por aí, né, é um milagre. De estarmos, de termos mais um dia de vida, de acordarmos, de podermos respirar, de podermos abrir a nossa boca para falar, para louvar a Deus, para comer e assim por diante. Você já pensou o quanto Jesus te ama e deseja que você seja salvo? Todos nós, né? O Evangelho de João, capítulo 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar toda a humanidade. Todo aquele que crê no nome de Jesus, ter oportunidade de salvação. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Eu quero deixar aqui três versos bíblicos para você. O primeiro é Provérbios 3, versos 1 a 2. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Quando vivemos, de acordo com a vontade de Deus, nós temos acrescentados mais dias de vida. Quando procuramos viver de acordo com a vontade dele. O segundo verso é Números, capítulo 6, versos 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. E o Salmo 37, verso 4. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Amém? Então, que Deus seja louvado. Toda honra, todo louvor seja dado a Deus por mais este ano de vida que você está completando. Que Deus te abençoe. Vamos colocar em pé? Faz uma oração. Amém. Poderoso Pai, graças te damos pelo dom da vida. Graças te damos por este momento aqui, especial, onde se é lembrado que o Senhor é bom. E que a tua misericórdia dura para sempre. Isso está se cumprindo aqui em nossas vidas, porque nós tivemos mais um dia de vida. E na vida da Narabele, porque o Senhor aconcedeu mais um ano de vida. Por isso, eu quero louvar e agradecer o teu santo nome, ó Pai, por esse momento especial. Perdoa os nossos pecados e falhas. Transforma as nossas mentes, para que experimentamos verdadeiramente qual é a perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém. Nos abençoe. Derrame a tua paz sobre cada um de nós. O poder do teu santo espírito, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Marcos, pela mensagem da palavra do Senhor, aonde serviu para a Narabele, mas também serviu para todos nós a mensagem de salvação. Antes dos parabéns, a Nara, ela também tem umas palavras para falar. Na verdade, ela quer agradecer a cada uma de vocês que pôde estar presente aqui. Tá? E vou passar aqui agora a palavra para ela, onde ela irá agradecer a cada uma de vocês. Pode ficar em pé. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a participação de vocês que puderam vir. Como vocês sabem, hoje é um dia muito especial para mim, pois Deus está me desejando. Deus está conseguindo mais um ano de vida. E eu estou muito feliz. Só tenho que agradecer. E agradecer a todos e a minha família que colaboraram para que esse evento viesse acontecer. Então, só tenho que agradecer mesmo. Eu estou muito feliz, mas ao mesmo tempo triste, pois uma pessoa, assim, muito importante para mim, que eu queria, né? Que eu estivesse aqui festejando comigo nesse momento. Só que, infelizmente, ele não está mais entre a gente, né? Que é o meu bom aqui. É como o pai para mim. que é uma pessoa muito boa para mim. Que sempre esteve comigo, me dando bons conselhos. Sempre fazendo de tudo por nós, dando o bom e o melhor para a nossa família. Mas, infelizmente, Deus teve um propósito para ele, né? Como tem para todos nós. Mas é isso. Eu queria muito falar um pouco dele, né? Eu vou parar um pouquinho, porque senão eu vou chorar. E minha mãe ainda está chorando. Mas é isso. Eu precisava falar um pouco dele. Porque ele é muito importante para mim. E é isso, gente. Eu espero que vocês se divirtam, se divirtam na minha festa. E muito obrigada por vocês terem comparecido. Mais palmas, mais palmas. Ela está emocionada. E agora sim, chegou um momento bem especial. Que é o famoso parabéns. Convido a todos para ficar em pé. Vou pedir para a Nara ficar bem ali atrás ali do bolo. O bolo dela, o bolo todo especial. Nesses momentos aí, você pode puxar o seu iPhone, o seu celular. E vamos registrar esse momento dos parabéns. Os parabéns não vai ser tocado, ele vai ser cantado mesmo com vocês ao vivo, tá bom? Quando eu disser três, todos nós iremos começar, tá bom? Preparem os flashes. Eu estava hoje. Mandaste Jesus, do céu até nós. A todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade, que a ti eu encontrei. Meu Deus, meu povo sempre te valeu. Jesus, Jesus, por ti eu viverei, nunca me perconharei. Eu sei como o meu amor, meu Deus, tudo é seu, meu Deus, tudo é seu. Mandaste Jesus, do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade e a ti eu encontrei Meu Deus, eu tudo sempre te darei Jesus, por ti eu me verei Nunca me reconheci Meu ser e todo o meu louvor Deus, 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 Deus Jesus, por ti eu me verei Nunca me reconheci Meu ser e todo o meu louvor Deus, 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 Deus Busco-te agora, posso ver Seguirei a tua luz Pois em tuas mãos está a senhora salvação Busco-te agora, posso ver Seguirei a tua luz Pois em tuas mãos está a senhora salvação Jesus, por ti eu me verei Nunca me reconheci Meu ser e todo o meu louvor Deus, 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 Deus Jesus, por ti eu me verei Nunca me reconheci Meu ser e todo o meu louvor Deus, 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 Deus Jesus, por ti eu me verei Nunca me reconheci Meu ser e todo o meu louvor Tchau, tchau.